Enquanto isso, comerciantes que trabalham perto de um metrô na Zona Leste estão em pé de guerra. As acusações são de furto de energia, destruição de produtos, invasão de espaço. Prepare-se para uma matéria tumultuada. A disputa por clientes descamba para a violência. A concorrência virou rivalidade e parece ter passado nos limites. De um lado, o casal da banca de frutas. Do outro, o dono da banca de jornais. Provocações das duas partes. O Cidade Alerta vai ao local depois que a nossa produção teve acesso aos vídeos das câmeras de segurança. E gravações com celulares, até com ameaças de morte. Você vai dar o que em mim que você falou? Vai dar um tiro na minha cara, né? Você vai fazer o que comigo? Você vai dar tiro na minha cara? Encontramos seu Américo no local. Ele alega que apenas reage a provocações. Tem uma discórdia entre vocês, né? Muita. Porque, na verdade, ele acusa o senhor de brigar com todo mundo. Eu brigo com ele, ele que briga com todo mundo. Vem aí, faz uma enquete aí. Faz uma enquete para ver quem é esse cara aí. Já o casal garante que a família do concorrente usa a violência para forçar que eles abandonem o ponto. Está na base da briga. Da briga, da ameaça, ofensa, humilhação. Vocês não aguentam mais? Eu não. Estamos em frente à estação Guilhermina Esperança, na Penha, zona leste de São Paulo. Há quase 10 anos, a rotina do casal é a mesma. Eles chegam cedo para trabalhar aqui na praça, que fica no acesso à estação do metrô. Um local movimentado. E, por isso, um ponto bastante disputado pelos vendedores ambulantes. A banca de vocês é aquela que está fechada ali. Isso, Léo. É tradicional aqui, o povo conhece. Muitos anos, graças a Deus. E, bem em frente, o Anderson Rosa mostra para a gente a banca que tem essa rivalidade. Isso. Qual o motivo de tanta briga, Juliana? Vendas, concorrência. São os mesmos produtos? Sim, uma parte sim. Eletrônico, bebida, né? Que eu trabalho também com refrigerante, cerveja, água. A minha clientela é grande, é maior, e ele fica sempre incomodado com isso. Até quando as pessoas vão comprar lá, ele fica falando para as pessoas não comprarem comigo. Fica falando mal de mim. Ou seja, ele pratica uma concorrência desleal, na sua opinião? Sim, como você pode ver, tem vezes que a gente está fechado, a pessoa recorre a ele, né? Aí, quando a pessoa vai lá, ele fala para a pessoa não comprar da gente, para não ajudar a gente. Ele fica incentivando o pessoal dessa forma. É seu Américo quem se aproxima para fazer a primeira denúncia. Ladrão de luz. Filma lá. Você está chamando ele de ladrão? Estou. O casal reage. Quem é ele? Porque sendo que a banca dele também, se é para falar de regularização, a banca dele era lá do outro lado da calçada, ele botou aqui quebrando o assento do pessoal que está na praça. Isso é certo? A posição dele aqui está irregular? Ele usava essa luz que a gente usava junto com a gente. Ele, como se você for na rua ali, está o fio passando lá para onde era a banca de jornal dele. Entendeu? Ele foi até a empresa, o relógio dele, que mostra isso aí já, uma vez. Aqui, ó. Energia, ó. Ó, não rouba energia, não. Você paga a conta de luz. Isso. Imposto. Tá bom? Meus impostos estão todos pagos. Tá legal? Olha aí, ó. O que o senhor acredita que seria possível para viver em paz, já que tem cliente para todo mundo? Eu não tenho paz com esse sujeito. Ele vende tudo que eu vendo. A barraca dele, sem problema nenhum. Você não tem de regular. Você xingou a minha mulher. Você mandou a minha mulher tomar no f... Tá bom? Você vive guerreando com nós. Eu tenho educação. Você tem educação aonde? Você tem educação. Senhor, senhor. Que postura? Deixa eu lhe explicar uma situação. Você está irregular, tá? Eles apresentaram um vídeo seu... Ai, coitadinho. Você é um coitado. Você é um coitadinho. Deixa o coitado trabalhar. Ai, coitado. Gente, esse cara na televisão não sabe quem é você, rapaz. Eu mexo nessa porcaria? Você colocou coisa lá dentro. Prova! 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 Eles apresentaram alguns vídeos e nos recortes que foram apresentados, o senhor e a sua família estão agredindo eles. Não apenas verbalmente, mas também fisicamente. Inclusive, em um dos vídeos, o senhor está ameaçando ele de morte. O senhor se reconhece nesse vídeo. Onde? Nesse vídeo aqui, ó. O que você falou? Vai dar um tiro na minha cara, né? Você vai fazer o quê comigo? Você vai dar tiro na minha cara? Pô! Vai dar um tiro na minha cara. Ah, senhor, esse cara aí é um sujeito provocador. Calor do momento. Esse cara é irregular, briga com todo mundo. Vem à tarde aí. Vem à tarde aí. Pergunta quem é esse sujeito. Vem à tarde aí pra você ver se ele é tudo isso mesmo. Você é quem, rapaz? Trabalhe e não mexe o saco. Ó, ele falou... Quem vem agredir vocês? Quem já quebrou nossas coisas? Foi vocês. Vocês que sempre vêm atrás da gente. Você é irregular. O primeiro vídeo em que as mercadorias estão espalhadas no chão foi gravado há três anos, quando começaram os atritos. Mesmo a época da ameaça gravada com o celular. E o que você falou? Vai dar um tiro na minha cara, né? Já a briga generalizada é de uma semana antes de a reportagem ser procurada. As mulheres que aparecem revoltadas são a filha e a mulher de seu Américo. Ele alega que a esposa foi ofendida primeiro. Ele que vem atrás de mim, brigar comigo com a minha família, mandou a minha mulher para aquele lugar. As agressões partem deles. É deles. É deles. Tá bom? Eles pegam o melhor momento. Esse negócio aí, o cara pôs ele aí e falou pra ele que eu ia matar. Não tem nada a ver comigo. Não tem nada a ver. Roubaram o carro dele, ele mandou eu falar. Você é um canalha. Você é um canalha. Você é um canalha. Você é um canalha. Deixa eu chamar a imprensa pra mim. Você é um canalha. Vou perseguir você. Vou dar justiça com você. Vou dar justiça. É. Divina. Calma aí. Tá na reportagem. Querido, é conversando que a gente se entende. Não tem conversa que se entende. É conversando que a gente se entende. Ele é meu adversário. Ele vende tudo que eu vendo. Não tem acordo. Xingou a minha mulher. Não tem acordo. Não, ele fica pra lá. Não, tem não. Tem acordo. Tem acordo. Ele fica na denda. O melhor acordo é com a sua prefeitura. Teria como ambos os lados se comprometerem a cada um olhar pra um lado e não ter mais provocação e principalmente a agressão física que aparecem nos vídeos. Tem gente com barra de ferro na mão. Em outros vídeos a mercadoria tá no chão. E é isso que a gente tenta buscar. Que possa ter uma convivência pacífica apesar da concorrência. Eu não saio do meu lugar. Eu não saio do meu lugar. A gente tem alguns vídeos. A bancadeira era lá. Ele veio pra cá. O Medrô pediu pra gente vir pra cá. Mentira. Eu tô próprio. Mentira. Eu tô próprio. Não começa com mentira não. Você comprou a perua do cara aí. Peraí uma perua de pastel e meteu essa bancona aí. Você não vai enganar ninguém. Presta atenção aqui. E quem é você? Presta atenção aqui. Quem é você? Presta atenção aqui. Eu sou o Américo. E daí? Eu não te aceito. Pra lá. Pra lá. Quem tem que tirar eu daqui a prefeitura ou Deus? Peraí, Juliana. Peraí, Juliana. Peraí, calma. Peraí. Seu Américo, o senhor reconhece essas pessoas aqui dessa discussão, desse vídeo? Peraí, pia, pia, pia. Peraí. Peraí, bruxa, pupa. Peraí, pia, 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 pia. P gent機 desculpa. Pode ir camasha, pia, pia. Peraí, pia, 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 pia. Não conheço. Não conhece ninguém aqui, Américo. Você não conhece sua filha? Conheço meu filho. Minha filha é essa aqui, ó. Essa aqui de óculos. Coitadinha, você é uma coitada, né? Aqui, ó, o pessoal tá... É uma agressão física. É isso que a gente tá querendo fazer. E ele mandou minha mulher pra aquele lugar com 67 anos? Tudo que você tá aí é minha mulher crentemente. Fica aqui levando mentira pra vocês. Olha só. Você pode uma coisa dessa? Você é uma vítima, então? Porque as pessoas chegam aqui, eu tô trabalhando. Ah, eu tô roubando? Eu tô trabalhando. E você tá com os olhos em mim. Ah, que coi... O que é que você tem de bom? Você não tem de nada? Você não tem de nada. Você não tem de nada. Você fica olhando pros olhos. É brincadeira, isso aí. Vai vendendo pra você vender. Fica falando mal. Fica falando mal de mim pros meus clientes. Não compra aquela menina não, que é mais caro. É mentira. É mentira. É mentira. Por isso que a gente quer ouvir o senhor, seu amém. É mentira. Ela é uma pessoa egoísta. Tudo que ela tá falando, a boca fala, o coração tá cheio. Amém, seu amém. Você fala isso aí, porque você faz isso. Você que faz. Ela põe todas as coisas que nós pôs. Tá na câmera. E daí? E daí? Foi uma briga. E daí? Foi uma briga não. Você tá me ameaçando. Você tá me ameaçando. Quantas vezes você brigou aí? Quantas vezes? Só a panha. Por isso que é isso. Você veio pra cima de mim. Duas vezes já. Você caçou seu carrinho e jogou. Tô morrendo de medo. Eu sei que você não tem medo. Por isso que você faz o que você faz com nós. Tô morrendo de medo. Você é falsa, rapaz. Porque depois eles chamam o filho sério. Eu vou chamar todo mundo aí, gente. Você chama seu filho. Dava a bonitinha pra nós. Vamos falar que a gente já é falso? Depois você chama seu filho pra vim querer pra cima da gente. Não adianta. Ele é uma vítima e eu sou um vilão. Não adianta. É por isso que eu quero escutar o senhor, senhor Américo. Eu sou um vilão e ele é uma vítima. Você não tá vendo? É uma coitadinha. É uma coitada. O senhor é mais velho? Tem mais sabedoria? Mais experiência? Não, esses caras que vêm brigar com nós, rapaz. É um invejoso a eles. O que a gente... O que a gente deseja, seu Américo, é que não haja mais violência física de nenhuma das partes. Ó, da minha parte. Só quando ele vem aqui. Só quando ele vem aqui. Não é pra ele vir aqui. Ele fica lá. Fica lá no seu terreno. Se cada um ficar no seu lado, não vai ter mais briga. Não mexe comigo. Não mexe com a minha família. O boletim de ocorrência de lesão corporal foi registrado pelo casal e aponta como autores os parentes de seu Américo flagrados no vídeo da agressão. Quem é o cara que bate todo mundo, que briga com todo mundo? Ah, é o Paulo. Se é eu ou ele? Quem agrediu a gente? Você e tua família? Você pediu. Por quê? Você pediu. Você foi lá. Você foi lá, mandou minha mulher pra aquele lugar. Quem é você? Quem é você? Tá na filmagem. Tá na filmagem, seu Américo. E daí? Me processa. Vai trabalhar e deixa nós trabalhar. Vai trabalhar e deixa nós trabalhar. Seu Américo, foi aberto um boletim de ocorrência. Eles vão apresentar uma queixa-crime, vão representar criminalmente, vão abrir um processo e a justiça vai decidir em relação ao que aconteceu aqui, a briga. Tem um laudo do Instituto Médico Legal. Vocês vão juntar o documento no processo e aí vai ser com o juiz. O que vocês prometem é ir até o fim nessa questão judicial no processo criminal. Chega de humilhação, né? Enquanto isso, cada um pro seu lado, né, seu Américo? O senhor já me disse que não vai sair do seu lado da calçada. A questão deles é com as autoridades competentes, que tem que definir o que pode e o que não pode até pra todo mundo poder ter o seu ganha-pão e sustentar a família. Ninguém aqui tá brincando. Tá certo, seu Américo. E qualquer nova provocação, os dois lados têm câmeras de segurança. O Cidade Alerta tá à disposição pra mostrar as imagens que vão apontar quem tá certo, quem tá errado, quem provocou, quem foi provocado, quem agrediu, quem foi agredido. Vida que segue e em paz, por favor, é o nosso apelo. Não só o apelo do Léo, do Cidade Alerta, da sociedade toda, né, todo mundo com o interesse que eles se resolvam o mais rápido possível. O Cidade Alerta